Em sua quinta edição, o Mundo Senai movimentou o caçador nos dias 17, 18 e 19 de outubro. Os estudantes caçadonenses tiveram a oportunidade de conhecer mais sobre a indústria da região e descobrir os caminhos que o Senai oferece para uma melhor formação profissional. Foram apresentadas diversas oportunidades de interação para um contato maior com o conhecimento. Através de projetos que envolveram alunos e professores do Senai, os visitantes puderam conhecer o universo das profissões e decidir com mais segurança qual carreira profissional deseja seguir. A avaliação é muito positiva. Nós contávamos com um público de mais ou menos umas 4 mil pessoas. Acredito que irá superar esse público. Hoje é nosso último dia, mas temos ainda até visitação até as 22 horas, então até as 10 da noite, onde acreditamos que por ser sexta noite tenhamos um público grande ainda. Como a gente pode ver, a escola está toda lotada de visitantes, como nós tínhamos programado, então a avaliação é muito favorável. O público que nós convidamos e que nós esperávamos tenha aparecido, tem vindo. E os projetos também, dá para ressaltar que foram todos de ótima qualidade e o pessoal se empenhou mesmo para mostrar. Sim, os projetos são todos, acho que é importante frisar, eles são construídos por alunos, com orientação de professor. Os professores também orientam na apresentação, enfim, preparam eles para apresentar. E o que a gente tem como objetivo principal do evento, que é mostrar à comunidade um pouco do que a gente faz, acho que o evento tem alcançado plenamente esse objetivo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.